os dedos. O que é que está ao vivo aí? Isso é muito importante. Nós estamos ao vivo, não? Não. A televisão não está ao vivo, não? Está um perigo mesmo. A presidência nos temos, parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspender por um minuto. Continua a primeira fase, primeira parte, expediente. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator dos deputados mencionados, entre parênteses. Projeto de lei nº 1.333, no segundo turno, 1.364 e 1.827, 2015, no primeiro turno, deputado Bartô. Projeto de lei nº 1.262 e 2.216, no primeiro turno, e 717, 2015, em turno único, deputado Cleitinho Azevedo. Projeto de lei nº 704, 948, 2.035 e 2.500, de 2015, no primeiro turno, deputado Douglas Mello. Projeto de lei nº 566, 944 e 2.358, de 2015, no primeiro turno, deputado Dr. Wilson Batistas. Projeto de lei nº 709, 879, 1.264, 1.579, 3.065, de 2015, no primeiro turno, deputado Elismar Prado. Passa-se a segunda fase do dia, da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a preação no plenário. Requerimento nº 362, de 2019, turno único, de autoria da Comissão dos Direitos Humanos. Requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Energia Minas Gerais, CEMIG, pedir de providências para que seja suspensa a decisão da companhia de desativar suas unidades e urgência localizadas no interior do Estado, haja visto o grave prejuízo que serão causados ao consumidor dessas localidades e sejam encaminhados, o referido órgão, a notas taquigráficas da primeira reunião extraordinária que teve por finalidade debater o requerido assunto. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado, com voto 3 a 1, voto contra Bartô. Requerimento nº 363, turno único, requer que seja encaminhada a Autoria da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Energia, pedido de providência e acompanhamento da zona taquigráfica da primeira reunião extraordinária, para que seja instaurado o procedimento próprio para averiguar a decisão da Companhia Energia Elétrica de desativar suas unidades e agências localizadas no interior do Estado, haja vista os graves prejuízos que serão causados ao consumidor dessas localidades e o desestímulo e abertura de empresas de comércio nas localidades afetadas, considerando o risco de eventuais problemas na rede, essas empresas de comércio ficarem vários dias sem acesso de energia. Vou declarar meu voto, aproveito aqui para poder justificar o voto do último requerimento, que trata do mesmo assunto, a respeito de como a CEMIG atende o interior. Pelo que parece, ela está desativando algumas unidades de atendimento pessoal, e o que ela quer, na verdade, é manter o atendimento via digital, que gera um grande corte de gastos. Também entendo que o presidente da CEMIG hoje é um senhor que eu tenho até uma certa proximidade, e que ele tem uma capacidade técnica muito grande, sendo assim, eu acredito que ele vai estar fazendo as decisões acertadas. E, com isso, o primeiro requerimento era de que pedisse para suspender, então, eu votei o contrário, porque eu não vou pedir para suspender, sendo que pode ser que isso está causando realmente um ganho no custo, diminuindo o custo da operação, diminui também o custo da própria energia que chega ao público. Então, assim, eu acho que atende a todos. Já no segundo requerimento, que é isso que eu estou declarando no meu voto, é pedir para que sejam enviados para o Ministério Público, para que o Ministério Público faça as suas análises. Então, sendo assim, eu acho sempre interessante ter estímulo para que tenham esse debate, para que se olhem, para ver se realmente está sendo feita a decisão certa. Então, por isso que eu vou votar a favor desse requerimento. Alguém mais? Sim, do segundo. Alguma colocação? Presidente, só para comentar aqui, também sou favorável ao requerimento 363, que dispõe que, sobre o encaminhamento ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido providências para acompanhar das notas taquigráficas, que falam sobre essa medida da CEMIG de desativar suas unidades localizadas no interior. Eu acho muito sério, porque, apesar de todos os avanços que nós temos, e a possibilidade de você pagar isso pela internet, dos aplicativos, enfim, mas no interior do Estado, eu conheço muito bem que são as cidades menos conectadas, e são a maioria dos municípios de Minas Gerais. Temos 853, alguns grandes municípios, algumas cidades polos, e praticamente todos os municípios são pequenos municípios, e são os menos conectados, e nós temos uma grande parcela da população que não tem acesso à internet, não tem um smartphone, ela não tem condição, ela ainda paga de forma tradicional ali a sua conta, ali com o papel, vai na lotérica, enfim, eu acho que desativando esses escritórios, essas agências no interior, eu acho que traz um grande prejuízo para boa parte da população. Eu entendo que essa comissão, ela deve agir no sentido de fazer a defesa desses consumidores, sim, que eles não têm essa condição, como imagina a CEMIG, que às vezes não conhece a realidade do nosso Estado. Então, eu só queria deixar aqui essa ponderação. Obrigado, presidente. Ótimo. Algum outro deputado? Sabe o que a gente pode fazer também, Lismar? Às vezes a gente faz uma visita para a CEMIG, aproveitar aqui do lado, e perguntar para eles também por que eles tomaram essa decisão, entender um pouco mais, até mesmo mostrar a preocupação da Assembleia com isso, o que o senhor acha? Vamos? Então, tá. Então, primeiro, vamos votar o requerimento 363, em votação. Os deputados e os deputados que aprovam, permanecem como encontram, requerimento aprovado, com voto unânime. Passa para a terceira fase do dia, que compreende o recebimento e discussão em votação de proposição da comissão. Não tem nenhum requerimento, se a apresentação alguém tem, e pode apresentar o CEMIG. Tá. Não tem nenhum outro requerimento. Alguém tem algum requerimento a ser feito? Não. Então, irei fazer o meu requerimento. Eu tenho que passar a presidência, né? Assim, eu passo a presidência para o Lismar. Pois não, presidente, com a palavra para apresentar o seu requerimento. Fazer um requerimento justamente para a gente analisar um pouco mais atento isso daí, porque realmente é nossa função defender o consumidor. A empresa é uma empresa pública ainda, espero que seja privatizado em breve, mas, pelo fato de ela ser pública, cabe, sim, a nós intervir na forma com que ela faça a operação dela. E, assim, ter mais atenção se ela está realmente atendendo os consumidores. Realmente, o Ministério Público está lá fazendo... A gente já passou um requerimento para poder dar uma atenção maior, mas eu acho também que nossa comissão deve fazer uma visita, até mesmo porque é do lado, uma visita breve, para entender um pouquinho mais essa situação. Assim, o requerimento seria de visita à CEMIG. Ok, apresentado o requerimento, os detalhes que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a palavra ao presidente. Cumprida a finalidade da reunião, o presidente agradece a apresentação dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião, ordinário determinar a laboratória da ata e encerro os trabalhos. É isso.